Bom, o Max vai ensinar agora como é que faz, como é que configura o relógio DGT para o circuito de Blitz 3 minutos mais 2 segundos Tá aqui, modo de adição 00, eu entro aqui no playzinho Aqui já tá 3 minutos, o fiche aí tá piscando, tem que ser o fiche Então, eu salto aqui também, daqui ele passa para os segundos, tá aí os segundos Mas eu não coloco os segundos, porque aqui não vai ter esses segundos Eu incremento, tá aqui o zero, porque aqui ainda é segundos Se eu colocar 1 aqui, vai começar 3 minutos e 1 segundo mais o incremento Aqui eu vou saltando para os algarismos, salto para o segundo E zero os segundos Depois do segundo ele vai mostrar o incremento, aqui tá 3 Eu tenho que passar para cá, diminuir para 2 segundos e incremento E esse aqui do mesmo jeito, diminuir para 2 segundos e incremento Eu diminuo aqui no sinalzinho de menos e aumento aqui no sinal de mais Aqui eu vou saltando, tá no 3, eu diminuo 2 segundos Vou pulando aqui até chegar no 3 E, opa, diminui para 2 e aqui ele vai fechar, tem que saltar esses 2 zeros aqui Aqui no end aqui, você finaliza, tá aí 3 com 2 segundos Inicia aqui E pronto Tá incrementando aí no ponto de jogar